Olá, eu sou a Marina Teixeira, atual treinadora adjunta do handball feminino do Sport Lisboa-Benfica. Fui convidada pela coordenadora Irene Riques e pela treinadora principal para abraçar este projeto. Venho falar um bocadinho do que foi a minha história no Sport Lisboa-Benfica. O Benfica foi a minha segunda casa, comecei na natação com 3 anos, aos 6 passei para a competição onde conquistei várias provas, com 13 anos comecei a jogar handball onde conquistei vários títulos, 7 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal e 3 supertaças. Um dos treinadores que mais me marcaram foi Fátima Monge da Silva, Ana Bela Godinho, Margarida Espanha e Nuno Trancoso. Com 17 anos fui para a equipa sénior, onde joguei com a Ana Sobral, com a Irene Riques, com a Paula Castos, com a Ana Bela Godinho, com a Célia Matos, com a Paula Espírito Santo, com a Cristina Glória, com o Judito Paris e muitas outras, onde éramos a base da seleção nacional. O meu posto específico na modalidade era a central, também joguei a ponta esquerda e a ponta direita. As nossas adversárias diretas eram o Gaia, o Sport Madeira, o Académico do Funchal, o Almada e o Passo de Arcos. Os melhores momentos que passei no Sport Lisboa Benfica, além da conquista dos títulos e a chamada às seleções jovens e à seleção sénior, foi sem dúvida as grandes amizades que ficaram para a vida, fortes e coesas, como eram dentro de campo. Como treinadora, quero conquistar os mesmos títulos, ou mais, neste regresso da modalidade aos grandes palcos do handball feminino.